Ei, Vitor Você é perfeita, dá cabeça aos pés Você é perfeita, dá cabeça aos pés Você é perfeita, dá cabeça aos pés Cabeça aos pés, dá cabeça aos pés Andando de monarque pela cidade Me deparo com uma linda garota Ei, não sei seu nome nem sua idade Queria falar com ela, mas não tenho coragem Baby, eu quero acordar do seu lado E ver o sol nascer do seu lado Eu sei do seu passado Eu vou consertar o seu coração quebrado Você é perfeita, dá cabeça aos pés Você é perfeita, dá cabeça aos pés Você é perfeita, dá cabeça aos pés Cabeça aos pés, dá cabeça aos pés Ei, Vitor De madrugada bolamos um baseado Deixamos a brisa rolar Eu começo a te beijar Estamos risada de qualquer coisa Porque estamos chapados Ei, você deitada na minha cama Dizendo que me ama Isso me deixa fascinado Merda, acho que estou apaixonado Você é perfeita, dá cabeça aos pés Você é perfeita, dá cabeça aos pés Você é perfeita, dá cabeça aos pés Cabeça aos pés, dá cabeça aos pés Tchau, tchau.